Andando na linha samba meu, Lucas Machado, com meu parceiro Douglas Castilho, Vamo que vamo que o pagode assine. Segunda-feira levanto, rezo pro meu santo, hora de trabalhar. O sol nem apareceu, não é ele, sou eu, que tem contas demais a pagar. Mesmo com a cama nas costas, um pouco de fome, o frio matinal. Pego 129, vou pra estação de Vigário Geral. Por uma modesta quantia, vejam que alegria, tomo meu café. Logo em seguida o desgosto, que o pão tá sem gosto, e com cheiro de sola de pé. Com outro pedaço, me engulo que pelo barulho o meu trem vai chegar. Para entrar no vagão, eu espero em torno e me deixo levar. Segunda já penso na sexta, na sexta só penso no fim de semana. Deitado na cama, de pernas pro ar, também sou filho de Deus. O ar é de graça, o esplêndio eu já tenho. A cama é pequena, mas dá pra deitar. O trem vai partir, é melhor eu parar de pensar. O trem vai partir, é melhor eu parar de pensar. O trem vai partir, é melhor eu parar de pensar. Ao chegar em cor do ouvido, quando a porta se abriu, meu semblante fechou. Foi decretada a largada dos cem metros jados, o baga no trem parador. Quando chego em Brás de Pina, a mudança de clima é quase fatal. Sentindo o suor que me escorre, o ponteiro mais corre que o trem pra central. Já que a viagem é lenta, o povo comenta o que lê nos jornais. Que ontem meu time perdeu, minha escola desceu, meu feijão que tá caro demais. Depois de tanta coragem, ao fim da viagem, custo acreditar. Se eu disser, todo mundo duvida, mas minha mamita esqueci de levar. É bom, compadre. Segunda, já penso na sexta, na sexta só penso no fim de semana. Deitado na cama, de pernas pro ar, também sou filho de Deus. O suor é de graça, os pés eu já tenho a cama, é pequena, mas dá pra deitar. O trem vai partir, é melhor, eu parar de pensar. Sim, ó. O trem vai partir, é melhor, eu parar de pensar. O trem vai partir, é melhor, eu parar de pensar. Outra vez pra firma, vamos lá. O trem vai partir, é melhor, eu parar de pensar. O trem vai partir, é melhor, eu parar de pensar. Valeu! Que gostoso!